Rapaziada do canal Suave, aí hoje eu vou fazer pra vocês aí um vídeo, ó, como que eu lavo minha berma da ciclone, certo? Colorida aí, pra vocês que estão perguntando já de uns tempos, vou tá fazendo aí como que eu lavo, passo a passo ela, certo? Se vocês gostarem, deixa o like aí no vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha aí pra me ajudar, certo família? Começar o vídeo, eu já falo pra vocês aí que se tiver algum barulho aí no fundo é que eu tô fazendo fora de casa, certo? No vídeo, então vamos que vamos aí, os ingredientes da bermuda aí que eu vou usar, vou colocar tudo na tela aí o nome, certo? Vocês deixem aí, ó, embaixo até cobrir de água, certo? E aí família, agora já que encheu tudo aqui o balde, vou jogar o sabão neutro, certo? Uma tampinha já dá aí, aí família, uma tampinha cheia, certo? Agora aqui vem o sabão. Agora família, eu não vou filmar aqui esfregando, certo? Que eu vou dar uma esfregada, vou parar aqui pra esfregar, mas aí vocês só jogam a bermuda dentro da água e esfrega, certo? Família, já mexi aqui, certo? Aí detalhe pra vocês aí que perguntam como que usou o veludo, vocês tem que esfregar com a bermuda dos avessos, certo? Pra não estragar o veludo e nem sair a cor da tinta, da bermuda ou da blusa, certo? Então tu faz aí, sendo veludo é o que importa. Família, eu esfreguei, certo? Agora eu vou trocar a água que tava suja, colocar uma água limpa, certo? Aí deixa encher aí a água limpa que eu já volto com vocês aí. Logo após aí, vocês colocam a bermuda, certo? Pra ficar de molho na água limpa por dois minutos. Quando ficar dois minutos aí eu volto, certo? Aí família, depois de dois minutos, certo? Vocês colocam o sal que é pra não... Pro veludo não ficar grosso e nem ficar pegando, certo? Tem as vezes que o veludo dele fica grossa, do jaco, da bermuda, tanto faz aí, certo? Aí logo após vocês vem com o sal aí. Coloca o sal na água aí, certo família? Dá uma mexida e logo após vocês colocam a bermuda aí. Aí família, ó. Deixa descansando mais um pouquinho, certo? E lembrando, deixa a bermuda do lado avesso. Pra não brilhar a tinta e nem zoar o veludo, certo? Pronto família, ficou dois minutos, certo? Aí agora vocês tiram ela da água com sal. Enxagam ela na água limpa. E já tá pronto, certo família? Família aí, ó. Depois de enxaguar desse, daí é o resultado, certo? Da bermuda. Como lava corretamente aí, certo? Pra não zoar sua bermuda aí, sua beca. Já era, tá zero família. Se vocês gostarem do vídeo aí, vocês deixam o like, certo? Compartilha e se inscreve. Eu vou deixar os detalhes dela aí, certo? O dia inteiro, tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto